Hoje a nossa instituição, Polícia Militar, tem uma missão um pouco diferente. Vamos comparecer no aniversário de uma criança, que foi solicitado pelo pai desta aí, a presença da Polícia Militar no seu aniversário. Então estamos indo pra lá, uma missão um pouco diferente aí. Abre o presente aí, Paulo. Abre o presente aí, troca. Legal, obrigado. Paulo, eu queria que você comentasse aí se você gostou da presença dos policiais no seu aniversário. Gostei. Bacana, né? Beleza, cara. Valeu. Feliz aniversário aí, viu? João Paulo, que vai dar uma declaração pra gente aí. Bom, gente, eu só tenho que agradecer, né, pelos policiais que estão aqui realizando o sonho do meu filho. Apesar de ser algo assim, que ele sempre, ele tá sempre assistindo o vídeo de vocês, né, ser participando, ele dá a contonência de frente aos vídeos, ele procura aprender o máximo. E o sonho dele é ser um de vocês. E isso alegra muito o meu coração, porque hoje a polícia, ela, às vezes, entrega até a sua própria vida pra salvar a nossa vida. E a gente não tem que ver a polícia como um bandido, mas sim como os guardilhões da nossa família, da nossa sociedade. Então, eu quero parabenizar todos os policiais agora, todos vocês que saem dos seus lares, deixem a sua família pra vir tomar conta da sociedade, arriscar a sua própria vida. Então, que Deus os abençoe, cada um de vocês, e muito obrigado por realizar um sonho do meu filho. E vou ter muito orgulho de um dia ver meu filho fardado e também trabalhando como vocês trabalham. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês. Obrigado. De nada, obrigado. Obrigado. Obrigado.